Música Fabricantes de alimento terão que indicar no rótulo sempre que o produto tiver lactose na composição. A determinação foi feita na última terça-feira pela Anvisa, prevendo que em 24 meses todos os produtos devem estar dentro da norma. A declaração da presença de lactose será obrigatória nos alimentos com mais de 100mg de lactose para 100g ou mililitros do produto. Ou seja, qualquer alimento que contenha lactose em quantidade acima de 0,1% deverá trazer a expreensão Contém Lactose na embalagem. Roberta Rossi para o TV Mais News. TV Mais News. Oferecimento Clique Mac. Tudo o que seu carro ou moto precisa em um clique.